Fala galera do canal YouTube, não esqueçam aí de dar um like no nosso canal, compartilhar a posição. O vídeo de hoje vai ser uma chave de panturrilha com adversários já trabalhando em pé. A gente faz uma transição, estoura a pegada, termina aí na finalização uma chave de panturrilha. Lembrando que essa posição é permitida em competições somente para a faixa marrom e preta. Boa! Bom galera, eu estou fazendo aqui uma guardinha com o pé na cintura. Vou largar a pegada da manga, fazer a pegada na calça. Giro o meu pé de fora para dentro para estourar a pegada dele. Entro com a minha perna esquerda por dentro da perna, passo o pé para fora, forçando o joelho dele para dentro. Aqui ó, subi, abraço a cintura e vou em direção ao corpo dele. Galera, essa é uma chavezinha de panturrilha, tá? Bem fácil de fazer, eficiente. Lembrando que em competições só válidas para a faixa marrom e preta, toda semana, segunda-feira, posição nova no nosso canal YouTube. Não percam! Oss!